Mãe Eu quero ficar sozinho Mãe, eu quero pensar mais Mãe, eu quero morrer, mãe Eu quero desnastecer Ir-me embora Sem sequer ter que me ir embora Mãe, por favor Tudo menos a casa em vez de mim Mútil, maldito Que não sou senão este tempo que decorre Muita fugir de me encontrar De me encontrar fugindo De que, mãe? Diz São coisas que se me perguntem Não pode haver razão para tanto sofrimento E se inventássemos o mar de volta E se inventássemos partir Para regressar Partir E aí, nesta viagem Ressuscitar Na mão das ruas que leste Partida para ganhar Partida de acudar Abrir os olhos No lance, a letirra de tudo fecundar Terra, mar, mãe E aí, nesta viagem Lembrar Como o mar nos ensinava a sonar alto Lembrar Note a note O canto das estrelas E aí, nesta viagem E aí, nesta viagem Lembrar Cada lágrima Cada abraço Cada morte Cada traição Partir aqui Com a ciência toda do passado Partir Aqui E ficar E aí, nesta viagem E aí, nesta viagem E aí, nesta viagem E aí, nesta viagem E aí, nesta viagem